Com tantas conquistas na sua trajetória, você já falou pra gente que você escreveu alguns livros, três livros. Já leu algum? É, sim. Você mesmo escreveu ou era Ghostwriters? É, contei com a ajuda de um ghost também. E a minha mãe, né? Que sabe mais da minha vida do que eu mesma. Mais de 400 mil exemplares. Foi uma loucura. Fiquei assim, pelo amor de Deus. 400 mil? Exemplares. Minha mãe escritora vendeu 20 mil. Porque eu comprei 19 mil. Mas, imagina. Não, mas é incrível. Não, mas é incrível. A gente, inclusive, tem sugestões de livros que a gente acha que você poderia lançar, por exemplo. Que são, depois de Luan Santana, Larissa Emanuela, A Vida e Obras de uma do sertanejo, Uma Menina Só. Crime de Castigo, Disciplina e Educação Infantil, por Larissa Emanuela. 1964, O Ano em Que Eu Não Havia Nascido. De Carlota, Maria Joaquina, A História do Brasil, o segundo SBT. Larissa Mussarella, Os Segredos Por Trás dos Queijos Mais Amados do País. Larissa Marighella, Para Revolucionar a Tim que Existe em Você. E Larica Manuela, O Que Comer Naquela Fama da Madrugada. Você, em Orlando, por exemplo, já encontrou Marcos Mion, e aí voltou pro Brasil, mas tem essa coisa, o Romero Britão na sala, maneiro. Maneiro é modo de dizer pra caralho. Pessoas, na verdade, viram as minhas vizinhas, às vezes. Eu tô lá e falo, ei, olha quem eu tô aqui, da última vez foi Débora Seco. A Nívia. Não pode falar produto. Ah, tá. Nívia Stem. Agora, você é tão abençoada, sua vida é tão maravilhosa, eu queria fazer algumas perguntas no quadro Ex-Umana. Você já saiu do grupo da família e fingiu que foi sem querer? Aí saiu de novo, até entenderem que era de verdade? Não, é porque minha família é assim, super, super imensa, né? Só eu, meu pai e minha mãe mesmo, mas o contato com os meus tios e primos, a gente conversa pelo privadão mesmo. Mas os meus pais, é eu, meu pai, a mãe e o irmão, e eu saí. Caramba! Meu pai, depois eu saí de novo. Que loucura. Juro. Caramba, meu pai mandou, meu pai mandou um negócio assim, se uma senhora com uma arma e lança chamas, parar seu carro, é golpe, porra, pai, uns negócios absurdos. Quantos dias você ficou sem lavar o cabelo, por exemplo? Quatro, cinco dias, assim. Ai, larinha, tá caralho. Você lava a sua calcinha no box? Muito, e deixa o penduradona lá, amor. Deixa mesmo. Aí, você faz a sua própria cama, por exemplo? É, não. Tenho preguiça. Tem razão. Não, eu se estiver suja, eu durmo um mês suja e não tô nem aí. A minha mãe quer arrumar, o meu lema é assim, pra que vai arrumar se na noite vai desmanchar de novo? Menina, eu tô assim há 20 anos, mora rato, mora gambá, eu tô feliz. Maravilhoso. Cachorro, que é uma loucura. Ah, menina, ali eu já vou, ali eu já faço o meu. Você já usou uma única folha de papel higiênico que foi dobrando 25 vezes pra economizá-la? Claro. Uma meia nunca usou, não, né? Não. Não, nem eu, não era ver. Você já tirou alguma bolinha de meleca e tava fazendo aquele esqueminha pra ela sair, te pegar e você fingiu que tava dançando um break assim na rua, fazendo uma coisa? Amor, olha o tamanho da minha unha. Ah, gruda, economiza, maravilhoso. Aqui já tem sua palma, fica a fábrica de meleca. Aqui, já é estratégico, sai aqui de baixo. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, menina, abre uma fábrica. Meleca, as larinhas, essa é a Manoela. Incríveis. Põe água no final do shampoo pra render? Claro. Muito. Ai, que incrível. Eu achei que fosse só nós. Não, eu faço isso também, gente. Já andou de ônibus? Já, muito. Não, ônibus. Sim. E alguma vez você já foi passar seu cartão e deu não autorizado? Uma mensagem que pra gente acontece direto. Você já... Ah, por sempre. O que as pessoas não sabem é assim, gente. Todo meu dinheiro, quem cuida é o meu pai e minha mãe. E eu tenho uma mesada. Uma mesada. Num cartão de um vídeo de verdade. Que a gente chama de salário mínimo de uma vida. Não, eu tenho uma mesada. E aí, quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo, tipo, uns três meses, porque daí eu acumulo a minha mesada e aí eu gasto tudo de uma vez.